E você que está em Brasília pode conhecer de perto as paisagens e a importância do Cerrado Brasileiro em fotografias. Uma exposição organizada pelo Ministério do Meio Ambiente sobre o segundo maior bioma da América do Sul pode ser visitada até domingo no Jardim Botânico. O Cerrado ocupa cerca de 25% do território nacional, abrange 14 estados e o Distrito Federal. São cerca de 320 mil espécies animais e 15 mil espécies de plantas. A diversidade e a beleza desse bioma são temas de uma exposição de fotografias organizada pelo Ministério do Meio Ambiente. A mostra pode ser visitada no Jardim Botânico de Brasília até o dia 13 de janeiro e a partir do dia 17 estará no Parque Nacional de Brasília. A ideia da exposição é chamar a atenção da sociedade para a necessidade de se preservar o ecossistema.